Você sabe, Pablo, o que me assustou muito a questão do Nordeste? Porque, assim, os 600 reais, que acho que é o Auxílio Brasil, né? Eu achei que o Bolsonaro ia conseguir converter mais votos por lá. Porque, pô, é bem maior do que eles ganhavam no Bolsa Família, né? Ó, o que é o problema do Bolsonaro? O Bolsonaro é impaciente pra contar história. É só isso. Quais foram os erros do Bolsonaro, na sua opinião? Acho que o maior erro do Bolsonaro é não ter paciência pra contar história. Comunicação, você acha? O Lula, por exemplo, gastou no governo dele 18% do PIB com propaganda. Sabe por que a Rede Globo odeia o Bolsonaro? Porque o governo PT deu só 5,2 bilhões pra Globo. O Bolsonaro não deu nem meia dúzia de milhões. Você acha que ele se expressou mal em alguns momentos, até mesmo durante a pandemia? Não, fala. Isso aí ele se arrepende. Ele assume, né? Claro. Inclusive, quando a parada da desculpa foi uma ideia minha na campanha. Eu falei pra ele, Bolsonaro, os cristãos estão com você. A coisa que mais toca o coração de um cristão é um pedido de perdão. Aí sentamos com a equipe, fizemos a copa junto, escrevendo, pá, 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 pá. Mas eu vi a resistência da turma, assim, mas mano, o Bolsonaro, ele com o coração aberto. Eu falei pra ele, eu detectei que você tem um problema pra vencer a eleição, chama voto magoado. Aí mostrei pra eles, eu perfilei todos os votantes do Bolsonaro. Falei, você tem voto pra ganhar, só que você não vai ganhar por causa disso, então você tem que tratar isso. E aí explodiu, sabe por quê? Porque o presidente gravou as cidades, uma por uma. Juntamos os vídeos e pau no gato, no tráfego. Então as pessoas estão assistindo lá na cidade, aí ele tá falando da minha cidade e pedindo perdão. Teve gente que se incomodou com isso, mas foi uma das coisas mais nobres que aconteceu na campanha. E isso faz o quê? Quebrando o coração. O Lula roubou, a gente não pediu desculpa até hoje. Olha pra você ver. Mas o pior não é, desculpa, não é só ele falar que, não é só ele roubar, é ele falar que não roubou. Porque na cabeça dele, ele fala... Aliás, no último debate, eu achei que o Lula tava bem irritado, né? Porque às vezes o Bolsonaro veio bem tranquilo, que eu acho positivo, né? Ficou mais ali. Mas o Lula, ele fala que não roubou, né? Aliás, ele assumiu que teve o negócio da Petrobras, porque não tem como ele não falar. Mas de tudo que aconteceu, não sou eu que tô falando, tá, gente? Isso a gente todo mundo sabe. Ele ainda fala que não, né? Que não, que ele não pegou... Não, ele não vai assumir, claro. Eu tinha escolta da Polícia Federal enquanto candidato, tinha 11 policiais federais lá e dois delegados. Aí, às vezes, a gente ia num debate ali, alguma coisa, uma entrevista, aí alguém perguntava do Lula, era muito engraçado olhar pra cara de alguns. Aí os caras ficavam assim, mano, como que esse povo ainda acredita no Lula? Aí um chegava num cochiche e falava assim pra mim, rapaz, não vou dar detalhe demais aqui, senão, pelo menos no grupo de onze, eu não vou falar quem falou, né? Vou falar mais de forma genérica. Mas assim, os remédios estavam no nome do Lula, os negócios, a roupa íntima, não sei o quê, o negócio é do cara.